Diretamente é... Estou de Lapaque É foda, doutor Veja que uma mente cabulosa abre porta aonde passa Virando motivação em toda esquentada Tá me incentivando a menorzada Que o crime é a ilusão A saudade dos amigos por aqui tá fazendo malvada Eu faço uma questão de lembrar É vinte e dois, eu tô na bela Com muita fé, ganhei disposição É que eu já conquistei Voxxabaiano de Sorayama Antes da vida de rei andei com frego na Havaianama Também já me imaginei com carrão e belas damas Olha onde eu cheguei sem sino de cofama Sou da favela onde é meu lugar E você sabe onde me encontra Tem diamantes igual eu pular E muita joia bruta pra se lapidar Maloqueira que não pode errar O impossível é só questão de opinião Você é povinho que vem pra atacar Volta de recorrugido do real Sabe quando você quer muito um sonho Mas não sabe como vai realizar persistência Vai chegar Eu sei que dessa vida nada vou levar Mas tá ficando aqui tudo que eu fiz de bom Te ofereci minha lealdade Minha transparência Em troca sobe falsidade Muita ingratidão Quem não pode errar sou eu Sigo na esperança mantendo minha fé em Deus Desacreditado Vem minha vida mudar Da água pro vinho Da lama pra fama Da pedra pro diamante Do poço Avisa que a tendência é só melhor Quem pisou onde o mundo gira Todo mal se paga com o bem Devo nada pra ninguém O meu brilho ninguém tira Eu lembro do veneno que a minha mãe passou Levo um tempo pra curar as feridas Os corte foi no fundo mas cicatrizou Não tem mais dor Achei saída Olhei pro céu agradeci por mais Um dia que Deus me guarde eu vou partir pra correria Eu sei que os maloqueiros de fé nunca gela Nós vai na busca vai na missão nós não amarela Desde pivete eu prometi pra minha veinha Que com talento eu ia mudar a nossa vida Água e luz garanto não vai mais cortar E se pegar na peça a comida não faltará É 22 e nós tá fortemente Revolução dos menor tá pra frente Sou vencedor vim de um lugar carente Hoje dou orgulho pra mim Quem é duvido falou que eu tô mudado Morando a vida bico tá fogado Arrumar nada eu sou abençoado Só bate e volta o seu mal olhado Maloqueiro foi na correria noite e dia Na mesa foi o nosso dia e cada dia Multiplica sei que toda oração do gueto Sendo sincera Deus alcança Começo do ano não vai com o pé direito Só rajada de fé Coloco minha alma na minha levada Muitos dava nada hoje já é rara Lá na minha favela nós é atração Vinte e vinte e dois nós é revelação Nos quatro canto quem puxa o bonde é nós Nós é o sonho das bebê pesadelo dos boys Ai 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 No deserto fiz aliança com a esperança Não cai Aquele que tem fé em tudo aquilo que planta Oh pai Peço prosperidade pra quem tá de coração Aos que não me estenderam a mão Nunca foi desprezo foi motivação Não cai Não cai Não cai Não cai Não cai On the day we do